E aí, pessoal, como falei no vídeo anterior, a missão ficou em um hiato, essa missão são todos de família. Então, a gente vai fazer outra missão principal, que é caçando uma bruxa, que talvez ela pode ter alguma pista sobre a Mulher do Barão. Vamos ver. A gente vai ela aqui. Caçando uma bruxa. Que ela é a pista mais provável que a gente tem de encontrar a Mulher do Barão. Então, a gente vai lá. Achei de ponto. O cara, essa porra, só vive chovendo. Encontre a bruxa por si só ou pergunte aos moradores de Centro Bosque sobre ela. Não dá pra encurtar muito a viagem, não. Vamos lá pro Ramo Negro. De lá pro Centro Bosque. O cavalo sai todo e tocado, cara. Devagar agora. Que coisa que me dá ódio. O caminho mostra pra ali, mostra pra cá. Fica uma verdadeira zigue-zague. Ora, vamos. Opa. 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 Eu vou vazar. Vou vazar, tem necessidade de ficar aí que quebrando a cabeça com esses bichos. É um carro que não tem! Um carro que vai logo a sua etapa! É um carro que vai dar! Não é um carro que vai mudar! É uma prática de trabalho! O carro que vai mudar de vida? Não o carro não tem! Não tem! Não tem! O carro não tem! É, vamos lá pra caçar a bruxa Bom dia pra ti, senhor Precisa de alguma coisa? Tem um assunto para discutir com a bruxa local Sabe onde posso encontrá-la? Eu não me envolvo com a bruxa Mas pergunte ao meu marido Ele sabe Dei um jeito feio nas costas semana passada Não conseguia nem andar Daí mandei ele ir ver a bruxa Voltou energético e feito bezerro Onde ele está? No pátio, sem dúvida A dor se foi, mas a preguiça ocupou o lugar Deve estar procurando arandos para dar o que comer aos pequenos O guri da Marian? Esse sim, esse daí sabe como prover a família Pegou uns ratos d'água recentemente Tiveram comida por dias Alguém aqui é o recuado em força? Tem um ponto ali, é um camponês Bom dia, ouvi dizer que você sabe onde posso encontrar a bruxa daqui Quem te disse isso? A sua esposa Vadia, burra Me deixe em paz E não ouve o que aquela desacatada diz A gente não tem uma bruxa, xamã ou adivinha tempos É, agora de usar o sinal, o axe Tem certeza, pense um pouco Não vai aceitar um não, é? Tá certo Sabe o laguinho perto da vila? Tem um caminho que começa nele Segue até chegar em uma pedra Dá a volta, vira do caminho pela floresta É só achar uma carreta abandonada Obrigado Só Só não machuca ela, senhor Rumores sobre gente como tu passaram por aqui Gente como eu? Como assim? Sabe? Gente que queima bruxas Não precisa se preocupar Não quero machucar a sua bruxa Ah, que alívio pro meu coração, senhor Ela só tá aqui há pouco tempo Mas ela é sábia de dar medo Ela é até meio bonita Se preferir as magrinhas Obrigado pela ajuda Passar bem Cadê o lago? Pra seguir o lago? Devia ter uma pedra grande perto da lagoa Lá está a pedra Agora pra direita E até o carrinho Bichinho chato, cara Deixa eu meditar Pode dar sorte pro azar não O carrinho A casa da bruxa é por aqui perto Senhora A vaca não tá respirando Não levanta do chão do celeiro Tá escorrendo pus Do focinho dela Por um acaso Pareço uma leiteira pra ti Não, senhora Mas você sabe coisas É nossa última vaca Não sobrou mais nenhuma na vila O resto morreu de fome Ou os soldados As levaram pra longe Estamos praticamente mortos Sem ela Eu lhe darei algumas ervas Misture-as com água tirada da fonte À meia noite Depois faça a vaca beber Mas tem que limpar o celeiro antes Todinho, está claro? Obrigada, senhorita Muito obrigada Muito bem, chega Já tive o suficiente por hoje Vai embora Ela tá de péssimo É melhor voltar na banheta Cuidado com o que diz Ela fica furiosa Alguém em casa? Ela sumiu Investigar aqui Pomada comum Nada de especial Agora pra onde ela foi? Essa é a raça Ou o que ela foi? Ela consumiu Especial A cábala comum O que ela foi? E fechou Ela é boa Ou o que ela foi? Ora é Richards Hmm, conseguiu reunir uma bela coleção de livros. Não é sempre que se vê esse tipo de bugiganga em Velen. Aura poderosa. Deve ser algum artefato ou... Então foi por aqui que ela desapareceu. Hora, hora. Que beleza. Eu estava imaginando quanto tempo iria demorar, Geralt. Estou aqui em cima. Não tenhas vergonha. Saudações, bruxo. Esqueci um pedaço. Onde? Peitinhos. Espero que não tenhas vindo para ficar me olhando. Não. Só falar. Vire de costas e espere. Queira Max, no coração de Velen. Achei que você odiasse o interior. Posso te garantir que odeio agora mais do que nunca. Ouvi dizer que uma bruxa morava aqui. Nunca teria imaginado que era conselheira do rei Foltest. Estou tão feliz que o mundo ainda possa te surpreender. Na verdade, tenho inveja desse teu senso de deslumbre comum às crianças, cavaleiros errantes e idiotas. Hmm, alguém está de mau humor. É assim que cumprimenta um velho amigo? Acredito que tenha te cumprimentado com uma bela vista. Agora conte-me o que te traz aqui. Estou procurando uma jovem. Ah, é? Quem? Estou procurando por Ciri. E ninguém pode saber disso. Entendeu? Ciri lá está aqui. A garota que já foi procurada pela estada das feiticeiras e praticamente todos os governantes no continente para cá, Velen. E eu não estou sabendo. O que ela está fazendo aqui? Tudo indica que ela está se escondendo de alguém. Eu soube que ela brigou com uma bruxa, mas se você não sabe de nada, tem certeza de que você não a viu? Eu tenho certeza que não. Mas alguém me perguntou recentemente sobre uma mulher de cabelo cinza. Ele disse que ela se destacaria em uma multidão dos locais. Quem era? Não tão rápido, Gerald. Nenhum pedido humilde? Nenhuma oferta para a bruxa? Quanto você cobra hoje em dia? Algumas dúzias de ovos? Três galinhas, quem sabe? O meu preço aumenta a cada palavra à tua. Não tenho tanta certeza de que possas pagar pela informação a esta altura. Você está mais à isca do que eu lembrava. Viver no colo da natureza não deveria ser purificador, tranquilizante? A natureza fede. Ah, dane-se! Não me olhe assim. Eu sei que estamos falando da Ciri. Era um elfo, esse indivíduo que perguntou sobre Cirilla. Nenhum escoiato é o mal-educado. Era um mago elfo. Como ele disse que se chamava? Ele não disse. E usava uma máscara. Muito reservado, mas... Eu gostei dele. Era inteligente e composto. Ele disse o que queria com a Ciri. Só que eles deveriam se encontrar em Velen. Ele queria saber se ela chegou antes dele. Ele deixou alguma mensagem para ela? Não, mas ele pediu que se eu a encontrasse, que deveria levá-la até ele. Então você sabe onde encontrá-lo? Sim, ele disse que encontrou um esconderijo em algumas ruínas élficas, perto da vila de Centro Bosque. Eu vou até lá com você. Por quê? Acha que vou ter problemas para encontrar esse lugar? Tenho assuntos inacabados com o elfo. Ele me prometeu uma coisa, mas nunca entregou. Além disso, eu sei que você pensou mesmo que eu, que ela pode estar lá. E eu gostaria de ver Ciri-la também. Coelho futricando, cara. Vamos então. É aqui. Já esteve aqui antes? Não. Eu estava esperando o elfo voltar como ele tinha prometido, ou então sua garota misteriosa iria aparecer. De qualquer modo, não faço ideia do que esperar desse lugar. Bem, vamos descobrir. Vamos! Pô, velho, meia-noite, alguém me ligando em privado. Ah, não vai atender não, ó. Pô, o cara quer ligar em privado já meia-noite, tá pedindo para não ser atendido. Ah, vai se lascar. É a caçada selvagem. O quê? Cavaleiros fantasmas? Isso significa... Eu achei que eles não existissem. Olha bem para o inexistente, então. Eles têm um navegador com eles. Ah, um o quê? Você consegue nos teletransportar para o outro lado? Eu preferiria nos teletransportar para casa. Realmente deseja segui-los? Teletransporte. Rápido. Não sei se gosto disso. Malditos portais. Imagina onde aqui iria estar agora. Malditos portais. Imagina onde aqui iria estar agora. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Muito na nossa frente. Vamos. Que bela, Glan. Passada selvagem. Definitivamente. Eles destruíram as sentinelas do mar. Eles não vieram aqui para ter uma conversa amigável com o Elf. Ou seja, você pensava que era o que eles queriam? Os congelou antes que eles pudessem atacar. O que foi? Bugou? Caralho. Não acredito. O que é isto? A geada branca. O mar convocou. Consegue selar essas rachaduras? Estão longe demais. Temos que chegar mais perto. Irem nos proteger com o surto de Demetria Crest. Fica ao meu lado. Daria, mamãe. Pronto. Fica próximo. Bahreia, não está lá. Temos que fechá-los. Quer que eu vá? Eu vou. Só me cubra. Merda. Eu vou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, estou começando a pensar que podemos conseguir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Só amei, sim. Come on! O que foi? Vai passar. Aquilo precisou de uma grande quantidade de poder. Só não vai desmaiar. Agora? No seu forte abraço? Não nessa vinha. Adoraria poder dizer que podemos ficar por aqui um tempo e descansar. Eu sei. Eu sei. Temos que continuar. Eles bloquearam a passagem. Talvez eu possa tentar. Deixa comigo. Espera aí. Eu vou apelhar esses bagulho que tem por aqui. Onde está aqui? Oxi. Oxi. Obrigado pela ajuda. Aquela hora na nevasca. Eu jamais poderia te deixar congelar até morrer. Por quê? Tem planos para mim? Talvez. Tem coisa aqui. Me desmai. Me desmai. Me desmai. Me desmai. Me desmai. Não sei se for pular, aperta o botão de pular duas vezes, quando cair, para não pegar dano, ele vai rolar. Você tem uso doida. Geralt, irei te ajudar. Para trás. Para de me dar ordens. O Serra ficou zangado. Ele é rápido demais, não tem como esquivar não. Filho da puta. Acho que o fogo é um ponto fraco dele. É não? Então a gente vai usar o Queen e atacar. O Serra está abrindo uma passagem. Fique calma, concentre-se. ... ... Se inscreva no canal. 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 Morreu. Se inscreva no canal. Onde estivemos juntos pela última vez. Onde estivemos juntos pela última vez. Não diz muita coisa. Droga! Talvez seja melhor ele não ter deixado uma mensagem mais clara. A caçada selvagem invadiu. Se inscreva no canal. Eu não disse... O que você acha disso? Por que não disse nada antes? Cor contra a caçada... Cor contra feiticeiras. Eu não disse... O que você acha? Eu realmente acredito que irás encontrar a tua cirila. Certo. Certo. Então, para começar, vamos procurar um caminho para sair daqui. Boa ideia. Vamos abrir uma missão nova ali. Por quê? O que é que viemos? Ele mesmo deve ter queimado essas anotações. A caçada não se daria ao trabalho. Ou seja, ele sabia que estavam procurando por ele. O que é que estava procurando por ele? Então, eu acho que não... Você quer dizer o quê? O olho de Nehalen. Ele desfaz ilusões. É fácil o suficiente de construir, então pode ficar com esse. Com certeza será útil. E sempre que for, pensarás em mim. Obrigado. Simples, não é? Aham. Vamos ver para onde leva a passagem. Está sentindo isso? Uma corrente de ar fresco vinda da esquerda. Deve haver uma saída por ali. Bom. Vamos embora daqui. Espere. Ainda há lâmpada mágica. Há o quê mágica? Lâmpada. O elfo prometeu que me daria ela em troca da minha ajuda. E já que o retorno dele aqui parece duvidoso, eu mesma devo pegá-la. Se é que eu vou conseguir encontrá-la, você vai me ajudar? Sim, eu ajudo. Esplêndido. Então venha. Vivella Glam. Com certeza vamos encontrar algo aqui. Para mim parece outro maldito enigma. Vixe um puzzle aqui. Ouvi. Ah... É... É... Só traduza para fazer sentido. Quatro guardiões, quatro chamas, enfileirados. O primeiro a iluminar nunca ousou marchar no fim. O segundo, ao lado do primeiro, tocou uma elegia angustiada. O terceiro manteve-se próximo à sua fera fiel. O quarto não marchou com o primeiro, mas, como o segundo, tocou uma melodia. E assim, eles se puseram sobre a sua rainha, que dormia sob o céu estrelado. Soa como um enigma para mim, isso sim. Bem simples. Certo, vamos ver se conseguimos resolver isso. Então, o primeiro não pode ser o último. Então, deve ser aqui esse da direita. Acendeu fácil, fácil. Aí, esse que está ao lado do primeiro. Espera, alguma coisa aconteceu. Aham, movimento. Atrás daquela parede. Certo. Agora esse tremor me fez esquecer. Ah tá, então. O último só pode ser o último. Não, errei. Porra, cara. Que tremor maldito, só fez mim. E aí, a gente já sabe qual é a sequência. Mas dá raiva. Então, ficou mais fácil. Ah, parece que fizemos algo errado. Aqui. Rivela a glória. Aqui. E aqui. E o último ao lado do segundo. Foi aqui que eu falhei. Malzão, ó. Nada para tentar bem aqui. Sei lá. De quem é o túmulo? O que você acha? Infelizmente, sem inscrição. Hum, sinal da gaivota. Se eu já não soubesse onde ela foi enterrada, eu diria que esse é o túmulo de Lara Torrey. Talvez seja um monumento a ela. Não vejo os elfos celebrando ela desse jeito. É a heroína de uma lenda trágica para alguns, mas... A maioria a vê como uma traidora de sua raça, que só teve o que merecia por se casar com Cregain and Lodge. Talvez o mago elfo seja parente da Lara. Explicaria por que ele está ajudando o Ciri. É possível. É isso que você estava procurando? Aham. Então, o que isso deveria fazer? Eu espero ser capaz de ativá-lo. Vamos sair desse lugar, sim? Ah, ainda não, minha filha. Ainda tem coisa aqui para explorar. Ainda tem um ponto de habilidade ali em cima. Magia. Um local de mulher. Não pode se não. Um ponto de habilidade. Tem um gole ali. Acabar com o Ciri. Manézão. Tem coisa para apelhar, também. Pô, 16 de dano, meu. Não pode se não matar o bicho nunca. Sai, maluco. Não pode se não matar o bicho nunca. Não pode ser maluco. Não pode ser maluco. Vamos ver aqui se eu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Só elixir. Coisa ali. Tchau. 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 Tchau.